Como é que o senhor avaliou esse episódio da Seleção? Primeiro que é dramático a gente não poder assistir a Seleção Brasileira na televisão. Aí teve um jogo da Seleção Brasileira que, de repente, passou na TV Brasil e fizeram elogios ali ao secretário Fábio Van Garten e ao presidente da República. Como é que o senhor avaliou esse episódio e essa questão da dificuldade de transmissão dos jogos? Olha, isso é negócio. É uma guerra por um negócio. Isso é um assunto privado. O que o Bolsonaro fez, ele copiou da Kirchner. Ela fez exatamente isso com o campeonato de uma certa época. Está certo? Aí eu não me lembro direito como foi, mas vocês devem lembrar disso. Passava todos os jogos do campeonato argentino na TV. Mudava até os horários para passar todos os jogos na TV pública. Exatamente. Exatamente. Então, isso é um negócio. Isso é briga de dinheiro. Porque a Seleção Brasileira vale. Ela vale. Vale muito. Então, a Globo estica para lá, estica para cá, sobrou. Ninguém vai transmitir, eu transmito. Mas não acho que isso é uma atitude assim que... Porque na hora que a Globo chegar lá, ou seja que em televisão for, o SBT, que diz que já quer entrar na briga da Fórmula 1, seja a Record, e botar o dinheiro, vai levar à Seleção Brasileira. Mas se ninguém, se não chegar no acordo, bota na TV, que lá não podemos ficar assistindo. Prefeito. Prefeito. E aí, o que vai acontecer?